Sucesso 2020, libera ela pai! Robert Salício Moral, quem sabe solta a voz? Hey brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que o sopinho ela tá amando Se eu te falar que tem gente aí sozinha Eu que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre vem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório